Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal Quem fala que é Lobo Game e hoje a gente vai completar o desafio do Atire Rez, aonde a gente tem que vasculhar baús Em contêineres com janela, eu estou mostrando logo dois baús logo aqui no início do vídeo Que fica bem fácil para vocês compreenderem esse desafio Que fica na usina urbana, mas é só descer para a lava Ele fica ali na lava, e o terceiro ele fica no caminhão, já na estrada, depois dessa lava E o quarto baú, o quarto baú com quarto contêiner, com a janela, ele fica localizado ali perto de Celeiro Poerado Mas no Celeiro Poerado também tem baú e contêineres com janela É só dar uma procurada com calma Se quiser seguir o passo aqui, pode colar aqui, está desse jeito, está dia a dia Mas tem que fazer desse jeito para você encontrar esse contêiner com janela Se não, não encontra E o último, que é o quinto também, ele fica localizado na boate E essa boate, ela fica ali perto de... parece que é perto da... Eu não me lembro Galera, se esqueça, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like se for possível Compartilhar com os amigos, tamo junto, falou, fique aí com o vídeo E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada